Esse é o time, esse é o time, vem me escolha show, o Arauassa, o Arauassista Corrida no Macaco, Corrida no Macaco Corrida no Macaco, Corrida no Macaco Corrida no Macaco, Corrida no Macaco, Corrida no Macaco Esse Macaco louva muito, esse Macaco viola muito Corrida no Macaco, Corrida no Macaco Esse Macaco solta a bula, coitado só pensa já na bula Levo a vida na brincadeira, vai acabar por morrer na bandeira Meu badeiro só quer tirar pão, meu badeiro só quer tirar pão Kiamado, guarda o coitado tontí, tontí, tontí original Corrida no Macaco, Corrida no Macaco 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 Vagadio e vive na marca Corrida no macaco Deniz com laxo, Fred e Esculacho Corrida no macaco Tomber e Esculacho, Pelino e Esculacho Corrida no macaco São corridas, são corridas, são corridas Meu fote, score, agora chegou a minha vez Ari é um protetimo Corrida no Macapu Corrida no Macapu